E bom rapaziada, a gente sabe que o maior desejo do Zoro é se tornar o melhor espadachim do mundo Mas pra fazer isso, ele tem que superar os poderes de Dráculo e Mihawk Só que para superar esse cara, o Zoro também tem que superar a Ioro, a espada mais forte do mundo Mas como é que o Zoro vai arrumar uma espada mais forte do que essa? Falando em Zoro, temos que concordar que ele é um personagem incrível Ele é um espadachim habilidoso, muito forte e corajoso Além de ter uma personalidade única que o diferencia dos demais personagens do anime de One Piece E ao longo de suas aventuras, ele já usou mais de 12 espadas diferentes ao longo de sua jornada Vamos começar pela infância de Zoro Quando ela ainda era criança, ele enfrentou sua amiga Kuina com duas espadas comuns em um confronto Que se tornou lendário Infelizmente, Kuina faleceu logo depois e Zoro herdou sua espada Ao lado, em Shimonji, que ele usa até hoje Quando Zoro entrou para o bando do Luffy, ele usava outras duas espadas Que foram quebradas pelo Mihawk Mas isso não o impediu de continuar lutando Porque mesmo tendo perdido essas duas espadas para o Mihawk Ele seguiu sua jornada e foi até a ilha dos Tritões com apenas a Wado e Shimonji Mas para conseguir bater de frente com o poderoso Ahong Ele teve que impedir duas espadas emprestadas para seus dois colegas Pois só assim, ele poderia usar seu estilo Santoriú para lutar contra um Tritão tão poderoso Mais tarde, Zoro adquiriu a Eubarashi e a Sandaki Tetsu Que se tornaram suas duas espadas principais Infelizmente, a Eubarashi foi destruída em seu lobby Mas Zoro conseguiu substituí-la com a espada roubada da marinha Mas então, ele encontrou a Shuzui Que pertence ao lendário Samurai Ryuma Essa é uma das espadas mais fortes do mundo E com elas Zoro enfrentou os desafios de Trullabark Infelizmente, ele teve que devolver a Shuzui em um ano Mas em troca, ele recebeu a Ema A antiga espada de Kozuki Oden Daí, a gente se pergunta como o Zoro conseguiu lidar com tantas espadas diferentes ao longo de sua jornada É impressionante como ele conseguiu se adaptar a cada uma delas E usar seu poder para proteger seus amigos e derrotar seus inimigos Sem dúvida, o Zoro é um personagem que inspira muita admiração a respeito Mas ainda assim, nenhuma dessas espadas chegou perto de superar a Yoro de Mihawk Eu duvido muito que o Zoro tenha uma nova espada nesse momento Até porque, ela acabou de receber uma E nós estamos nos encaminhando para a saga final Para o arco final Então, não tem mais sentido deixar ele ficar recebendo novas espadas O certo a se pensar é que ele vai aprimorar sua espada mais forte A Ema, para poder superar a Demi-Hawk Ema foi a espada que pertenceu a Kozuki Oden Um dos personagens mais poderosos de Wano Quando o Zoro recebeu a espada em troca da Shizui Ele ficou bastante animado Já que a Ema é uma espada lendária capaz de cortar, até mesmo, a alma de seu oponente Agora falando sobre a possibilidade da Ema ficar ainda mais forte do que a Yoro do Mihawk Precisamos lembrar que as espadas em um pince possuem um poder muito especial Elas são feitas de materiais específicos e tem características próprias que as tornam única Além disso, cada espadachim possui sua própria técnica de luta E é capaz de extrair o máximo potencial de sua espada No caso de Zoro, ele é um espadachim incrívelmente habilidoso e já provou que é capaz de lidar com espadas muito poderosas A Yoro do Mihawk, por exemplo, é uma das katanas mais fortes do mundo de um pince e Mihawk é considerado o melhor espadachim do mundo No entanto, Zoro já conseguiu enfrentá-lo e aguentar seus ataques com sucesso E agora com a Ema em suas mãos, é possível que Zoro consiga extrair todo seu potencial e torná-la ainda mais forte Como sabemos, a espada tem um poder incrível capaz de cortar a alma de seu oponente e absorver sua energia Se o Zoro for capaz de dominar completamente essa habilidade, a Ema pode se tornar ainda mais poderosa do que a Yoro do Mihawk E aí E aí E aí E aí E aí E aí